Está gostoso o banho da bacia? Que folia! Esse verão está que está, né, Kari? Vai saindo desse mar e o sol Beija o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho a coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho...